Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos aqui, o DOG. Eu vim te ensinar como comprar granadas e bombas no GTA V Online. É só você apertar ESC no mapa, vai clicar no mapa, vai procurar uma lojinha que tem um ícone de uma pistolinha. É aqui na Ammunition, tá bom? Você vai entrar aqui na Ammunition, você vai apertar E nesse cidadão aqui, ó. E você vai apertar a setinha do seu teclado para o lado, olha, até chegar na opção das granadas, tá vendo aqui, ó. E você pode comprar as granadas, tá? E as bombas aqui, certo? Eu espero ter te ajudado aí, ó, só você clicar aqui, ó, porque, ó, granada, granada, sinalizador, tá vendo aqui, ó. Só apertar setinhas para o lado, você tem acesso a todas as armas do GTA, certo? Então, aqui, ó, vamos comprar granada aqui, ó, granada, aperta Enter, olha lá, item comprado, você vai comprar aqui, ó, granada. Vamos comprar umas 10, vou fazer uma missão agora, certo? Entendeu aí? Só apertar Enter que compra. Certinho aí, meu bom? Então, ativa o sininho, vai na parte de início do canal, que lá tem tudo o que você precisa para você aprender a jogar o GTA aí, beleza? Seja muito bem-vindo, meu bom, manda esse vídeo para o seu amigo que está começando no GTA aí, para ele não ficar perdido, tá bom? Valeu demais, dá um like no vídeo para nós, hein?